A reforma trabalhista engore a lei da terceirização? A reforma trabalhista, ela dispõe sobre a terceirização de modo muito mais claro do que a lei de terceirização. Depois que a lei de terceirização entrou em vigência, algumas discussões houve sobre se ela estaria realmente autorizando a terceirização de atividade fim. E isso fez, eu acho, com que a reforma trabalhista pudesse deixar isso de uma forma bem mais clara, afastando qualquer dúvida quanto a isso. Então ela trata sim dessa questão e alterou tanto aquela alteração que a terceirização havia feito na lei de 6.019 quanto na própria CLT. Mas a lei da terceirização entrou em vigor no começo de abril. A nova lei trabalhista entre em vigor em novembro. O que acontece com esse ato? O senhor acredita que nós vamos ter ações judiciais? O que acontecerá com esse intervalo e como fica? A empresa seguia pela lei da terceirização ou seguia pela lei trabalhista? Bom, me parece que a reforma trabalhista tenha inovado de maneira muito positiva no que toca ao tema da terceirização. A reforma trabalhista deixou claro que o que é lícito no Brasil é a terceirização da atividade. Não importa se é atividade fim, se é atividade meio, desde que seja terceirização de atividade, isso é possível no Brasil. O que não é possível é a terceirização de mão de obra, aquela chamada locação de mão de obra, aquela prática de se utilizar uma empresa que não é uma empresa verdadeira para subtrair o real empregador ao pagamento dos direitos trabalhistas. Mas isso não era possível antes, não era possível em conformidade com a lei de terceirizações e também não é possível de acordo com a reforma trabalhista. Então, acho que é uma reforma que veio em boa hora, estabelecendo muita clareza no que toca a esse tema específico da terceirização. Há ainda algumas questões com relação à lei trabalhista e uma delas é a questão, ela vale para os contratos anteriores ou ela só vale a partir da vigência dela? Como é que vocês avaliam isso? A lei trabalhista só vale a partir do dia 11 de novembro ou ela já está em vigor? Ela vale a partir do dia 11 de novembro, essa é a regla. A regra é a partir da sua vigência, quando entra em vigor. Agora, há algumas discussões que vão surgir acerca da incidência dela em relação aos contratos que foram firmados antes e que continuam em vigência após a entrada em vigor. Se haveria aí, vamos ver a absorção dessas novas regras, desses atuais contratos. É uma divergência que o Supremo Tribunal, me parece, vai ter que dirimir, porque essa é uma dúvida que vai surgir efetivamente, mas que a meu juízo se aplica a partir do momento de vigência a todos aqueles contratos que estão em vigência, ainda que firmados anteriormente. Esse me parece que é o caminho correto a ser seguido. Doutor Cláudio, você tem essa mesma opinião? Sim, esse, na verdade, me parece que será a grande discussão que se instaurará no direito do trabalho e no direito constitucional brasileiro a propósito da reforma trabalhista, saber se a reforma trabalhista só vale para os contratos que se estabeleçam depois do início da vigência da lei ou vale também para os contratos já em vigor, que são todos, praticamente todos os contratos de trabalho hoje em vigor no Brasil. O tema é um tema muito importante e que suscita questões assim, que demandam uma reflexão séria na esfera do direito, a própria teoria do direito, problemas de direito intertemporal. Certamente o judiciário brasileiro se debruçará sobre o tema e esse tema suscitará muito debate entre aqueles que atuam no campo do direito. Existe algum risco da lei trabalhista não entrar em vigor no dia 11 de novembro por questões de ações judiciais? Entendo que não. Entendo que não. As ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a reforma trabalhista foram muito pontuais, sob aspectos pontuais. Há uma manifestação que me parece até da magistratura ou de boa parte da magistratura trabalhista no sentido de que vai se deixar ao controle difuso dos magistrados o exame da constitucionalidade, ou não de um ou outro ponto da reforma. E aquilo que foi levado a juízo concentrado para a discussão do Supremo não envolve toda a reforma. Então me parece que não há esse risco. O senhor, doutor Cláudio? Não, eu também tenho essa visão. A única ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta trata de assuntos relativos ao direito processual do trabalho, normas de processamento dos procedimentos instaurados na esfera da justiça do trabalho que foram objeto de inovação pela reforma trabalhista e que foram impugnados pelo Procurador-Geral da República. Esse é o único tópico da reforma trabalhista que foi impugnado perante o Supremo. Os demais de direito material do trabalho não foram. Então acho que não há nenhum risco concreto de que a reforma na sua quase totalidade entre em vigor proximamente. Mas tem a questão da medida provisória que o governo ainda vai mandar fazer. Essa medida provisória, houve um debate aqui no painel Telebrasil que diz que essa medida provisória pode trazer instabilidade jurídica à própria lei do trabalho porque ainda vai discutir pontos sérios, entre eles, por exemplo, a jornada intermitente. Como é que vocês enxergam essa medida provisória que está por vir? Olha, se de fato a medida provisória dispor sobre alguns pontos específicos alterando aquilo que chegou ao cabo na reforma trabalhista, de fato aí nós teremos uma alteração. As medidas provisórias têm força de lei e possivelmente se houver essa alteração vai impactar. Eu não conheço quais seriam esses contornos dessa eventual medida provisória, mas seguramente isso traria um elemento novo. Doutor Cláudio? É, a minha opinião é a mesma. Assim, eu tenho visto pelo jornal, ainda não tive acesso à redação da medida provisória, tenho acompanhado o debate pelo jornal e me parece que a orientação do presidente no que toca a esse ponto é prover alguma moderação a um ponto ou outro específico da reforma trabalhista que a luz, assim, das pessoas que atuam no setor tenha sido eventualmente excessiva. No que se refere, por exemplo, ao tema do trabalho intermitente, uma discussão importante é a da garantia do salário mínimo. Essa é uma discussão realmente importante que tem uma dimensão constitucional e se a medida provisória tratar desse assunto virá também em boa hora. Tem uma questão também do imposto sindical. Como é que o senhor avalia essa questão? Os sindicatos vão acabar no Brasil por conta da nova lei trabalhista? De fato, no que toca a esse ponto, a reforma criou bastante insegurança jurídica. Veja, a Constituição Federal cria a regra da unicidade sindical. Segundo essa regra, só pode haver um único sindicato representando uma mesma categoria em uma determinada base territorial. Então, o sindicato representa a totalidade dos empregados. Só que, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista, e essa é uma regra constitucional que não foi afetada pela reforma trabalhista, o que a reforma trabalhista fez foi acabar com a contribuição social obrigatória de todos os trabalhadores. Então, o sindicato não mais contaria com essa receita, que é uma receita importantíssima, decorrente da contribuição obrigatória dos trabalhadores. Então, cria-se uma situação um pouco inusitada. Ao mesmo tempo que o sindicato representa a totalidade dos trabalhadores, e nessa representação pode, por exemplo, firmar acordos coletivos, válidos não apenas para os filiados ao sindicato, para os associados, mas para a totalidade da categoria profissional, ao mesmo tempo, esses demais trabalhadores não associados não contribuem para o sindicato. E, nesse ponto, a reforma acaba institucionalizando a figura do carona. Quer dizer, já que o outro paga, o sindicato deixa que ele negocia, eu também vou me beneficiar do acordo coletivo, mas eu não vou pagar. Não acho que é uma conformação compatível com a própria noção de boa-fé. E parece que um dos tópicos tratados dessa medida provisória vai ser justamente esse, a criação de uma nova contribuição sindical que poderia ser estabelecida pela Assembleia de Trabalhadores ou fixada também em acordo coletivo, e que valeria para a totalidade da categoria e não apenas para aqueles que são associados. Então, realmente entendo. Ou se acaba com a unicidade sindical, como existe em outros países, a França, por exemplo. Não há unicidade sindical. Cada trabalhador escolhe a que sindicato se filiar. E o trabalhador só tem direito àquelas normas que constam de convenções coletivas estabelecidas pelo sindicato ao qual o trabalhador se filiou. É assim também nos Estados Unidos. Então, você rompe com a unicidade sindical e aí faz sentido acabar com a contribuição sindical obrigatória. Mas ter um sistema que comporte ao mesmo tempo unicidade sindical e fim da contribuição obrigatória é um sistema que padece de incoerência e precisa ser corrigido.